Olá pessoal, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliário, nós estamos hoje aqui em Joatuba, no bairro Parque Alvorada, 2 quilômetros do centro da cidade, é um bairro muito tranquilo. Mike, dá um giro aí, Mike, 360. Olha pra você ver, pessoal, que local gostoso. É um local de chacreamento, tá? Aqui nós temos lotes a partir de 500 metros, inclusive este imóvel, lindo imóvel que eu vou mostrar pra vocês aí, 530 metros quadrados. Aquela chacra ali, ó, 2150 metros quadrados, tá até com a gente, olha a nossa placa lá, a gente tá vendendo também, tá? O proprietário aí comprou uma, vai construir uma casa em um condomínio fechado e tá vendendo este lindo imóvel. Então você compra essa casa aqui, um amigo, um parente, você pode tá indicando pra comprar aquela chacra ali, linda, topografia planinha, beleza? Pessoal, nós vamos agora conhecer essa casa, tenho certeza que vocês vão gostar. Infraestrutura completa, tá bom? A casa com piscina, 3 quartos, com suíte, sala, copa, muito topo imóvel, tá bom? A descrição aí abaixo, valor, condições, tudo certinho pra você aí. Tá jóia? É só ler abaixo a descrição aí. Chama a vinheta! Vamos lá, pessoal, começar aqui, olha, vamos começar aqui mostrando essa linda árvore, né? Olha aí, pousou um canarinho ali agora, um chapinha, olha lá que, olha que voou, dois, olha, um casalzinho. Pessoal, linda árvore, né? Dando todo um charme aqui no ambiente, tá jóia? A medida desse espaço aqui antes da garagem tá aqui pra vocês, ó, se eu não me engano é 10 por 8, 80 metros quadrados esse espaço aqui, tá? A parte da garagem é o portão eletrônico, né? De correr. Então você já entra o seu veículo aqui com cerâmica antiderrapante. Aqui dá pra fazer aqui um paisagismo bonito, né? Gramar, tudo bonitinho, fica muito top. Nós vamos mostrar pra vocês agora essa parte da varanda frontal, né? Olha aí que capricho, pessoal, tem até uma casinha que os passarinhos vêm tomar água, comer uma comidinha ali, o alpiche. O pessoal gosta muito de planta, né? Os proprietários, olha que lindos vasos, né? A casa, todas as janelas e vidro temperado, colocaram grade no imóvel, tá bom? Tem circuito de câmara, pode viajar tranquilo, aqui é um lugar muito cegado. As medidas dessa varanda daqui pra lá está aqui, ó. Beleza? Agora a parte da garagem, a medida tá aqui pra vocês. Largura vezes comprimento da garagem, tá aqui pra vocês. Vem comigo, como ali não tem como nós entrarmos pela porta da sala, nós vamos começar mostrando pra vocês aqui, ó. Olha, pessoal, que bom gosto, né? Pintura novinha, tá joia? Olha aí, fez um barrado, né? No pé de parede, evita até aquelas umidades excedentes. Aqui o revestimento em grafiato, tem uns detalhezinhos aqui, ó, combinando com o telhado. Por falar em telhado, tem umas telhas aqui em acrílico, transparente, então mantém aqui a garagem bem clarinha e bem ventilada, porque o telhado ficou alto, né? Olha que legal, vamos lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar o interior do imóvel primeiro, depois nós mostra que a área gourmet encerra mostrando a piscina e o pomar, tá joia? Vem comigo. Tudo bem. Vamos começar lá pela sala, Maico. Olha, pessoal, que linda casa, tá? Pessoal, não é porteira fechada, tá bom? Não é porteira fechada, tá joia? O imóvel é sensacional. A medida da sala tá aqui pra você, tá bom? Olha os detalhes, os móveis, que luxo, né? Muito capricho. Que cerâmica linda, é uma casa muito bem construída. Você tem uma janela lateral, a porta frontal de correr, beleza? Nós vamos mostrar agora essa linda copa, né, Maico? Olha aí, o pessoal tem bastante imóveis, né? Mas tá bem espaçoso, você consegue circular ao redor tudo. Uma mesa grande aqui, ó, de seis cadeiras. Muito bacana, aqueles móveis antigos ainda, ó, mas parece que são da loja onde. Tão novinho que tá, tudo bonitinho. Tá ocupando esse espaço aqui. Olha aqui, tem uma bancada aqui, né? Em madeira também, estilo rústico, muito legal. Nós temos um móvel planejado, ó, pra você ver que bacana. Tá vendo? Eu acredito que seja planejado esse imóvel aqui, tá bom? É, porque ele faz o L, então... E por falar em móvel planejado, todos os móveis planejados vão ficar no imóvel, beleza? Olha que iluminária bonita, né, Maico? Muito bacana mesmo, a janela aqui da Copa. Tem até telinha ali, ó, nem pernilongo entra não, né? Olha que bacana esse nicho, né? Olha que bacana, tem umas partilheirazinhas aí, né? Pra decoração, ele colocou o vaso de planta, né? Pra colocar a porta-retrato, não é isso? Vamos mostrar agora o primeiro quarto. Vem comigo, Maico. Falei as medidas da Copa? Não. Então vamos voltar aqui, ó. A medida da Copa tá aqui pra vocês, não pode faltar não, beleza? Vem cá, Maico. Vamos mostrar então primeiro aqui e vamos começar pela suíte. Vem cá. Linda suíte, pessoal. O Maico vai mostrar pra vocês aqui, ó, o banheiro, né, que é a suíte. Quarto suíte, tá joia? Box aqui, ó, o vidro. Acompanha os armários planejados. Olha aí, a bancada, o granito, muito bonito, o espelho, tem uma iluminação, nicho embutido, os packs do box. Como tem dois registros, acredito que tem até quecedor solar, tá? Janelinha ali, ó, bate e fecha. Modelo básico, né, lá pra fora, com grade. Muito legal. Bloco, porta, toalha. Excelente. Agora, vamos mostrar pra vocês esse, o quarto, né? O quarto comporta, hein, um guarda-roupa enorme, gigante, olha, muito grande. Ventilador de teto. Ah, o clínico de ventiladores e todos os móveis planejados vão ficar no imóvel. Tá aqui a medida desse quarto pra você. Janela aqui frontal com vista ali, né, pra frente ali. Muito legal. Vamos mostrar agora, Maico, o banheiro social. Isso mesmo, vamos mostrar aqui o banheiro social. As medidas são iguais, acabamentos são semelhantes, tá? Tem a medida aqui, você pode comparar que é a mesma medida do outro banheiro, suíte. E os detalhes de acabamento são idênticos, beleza? Maico tá nos auxiliando aí hoje nessa gravação. Agora, o segundo quarto, né, o quarto solteiro, mas embora tenha uma cama de casal aqui, é um quarto de solteiro, né? Tem aqui um guarda-roupa, ventilador de teto, as medidas pra vocês. Linda janela aqui lateral, tá bom? Quarto bem arejado, bem ventilado. Agora, nós vamos mostrar aqui mais um quarto. Outro lindo quarto aqui, ó. Tem espaço aqui de home office, aqui. Temos outro espaço ali. Uma cômoda aqui, ó, madeira sucupida. Esses móveis antigos, isso é eterno, né? A gente vai morrer e esses móveis vão permanecer muito. Madeira boa. As medidas desse quarto tá aqui pra vocês. Hoje eu tô falando um pouquinho mais devagar. É, eu tô um pouco gripado, então vocês não reparam não, tá? A voz tá bem cansada. Tivemos o sítio de confraternização da Carlinhos Imobiliário em final de semana. E lá nós brincamos muito, gritamos muito, né, Maico? Foi muito bacana, pessoal. Então tá aqui, ó. Ô, Maico, não, eu faço questão. Vem cá. Você abriu a janela aí. Olha o que que tem ali, Maico. Manga? Olha lá, uma duas madurinha no alto, Maico. Eita, só com o pé lá, pessoal. Tá lá no vizinho aí, a Gaia vai ir pra lá de cá. Maico tem muita manga, hein? Aquelas manguinhas, o bar, olha. Que top, acho que eu vou pegar aquela madurinha lá depois, Maico. Olha lá. Pediu o proprietário de autorização, vamos sair daqui chupando manga, hein? É verdade. Vem cá, agora vamos conhecer a... Opa, né, Maico? Pessoal, lindo imóvel, corredor de acesso, né? Muito bacana. Agora vamos conhecer aqui a cozinha, né? Cozinha toda planejada, os armários planejados. Olha pra você ver. Tem o espaço aqui da geladeira. O Maico vai de lá, Maico. Mostra aqui o pessoal aqui, ó. Então a bancada, ela começa em L. Ela começa lá no canto, tem um espaço com filtro, micro-ondas. Aí vem a pia, né? A pia é grande, né? Tem água quente e água fria, tá vendo? E continue em L aqui, ó. Os armários planejados, tudo novinho, ó. Com esse vidro espelhado aqui, muito bonito. Espaço da geladeira aqui. Nós temos aqui, né, mais um... Como é que chama esse... Balcãozinho, né? Com gavetas, duas portinhas e quatro gavetas. Esse é armário superior, tá bom? Muito legal. Fogão com seis bocas tradicional. Tá as medidas aqui pra vocês. Agora vamos pra parte mais gostosa do imóvel, que é a área gourmet, né? A área gourmet com fuma lenha, churrasqueira e tudo mais. Vem comigo, pessoal. Olha que conforto, hein? Vamos lá. Nós temos a área gourmet aqui, conjugada com a área de tanque ao mesmo tempo. Tem a cozinha ali, saiu aqui, você pode lavar sua roupa. Um tanque grande, dois bojos, com armários planejados por baixo. Aqui o espaço da máquina de lavar, tá bom? Olha o tanto de cadeirinha aqui, que legal, hein? Dá pra reunir aqui a família, espalhar a cadeira ali, tudo ali em volta ao redor da piscina. Olha que bancada bacana. O verde ubatuba, né? Rodopia, tal. Esse 3D, que é cerâmico 3D, muito bonito, fazendo um charme aí. Ali está o registro geral, Mike. Mostra pro pessoal aí, tá bom? Nós temos um forno elétrico aqui. Aqui, ó. Está pendurado aqui os espetos, né? Da churrasqueira, tá bom? Os armários de baixo da pia, né? Por completo, né? De ponta a ponta, beleza? Pessoal, o churrasqueiro está aqui, ó. O pé na churrasqueira elétrica, ó. Ligou aqui, já começa a girar ali, ó. Tá? Tem uma grelha, mais um espaço aqui. E olha só, tem aqui uma bancadinha pra cortar a carne. Aqui tem um espazinho pra colocar carvão. Bacana? Olha aqui uma mesa grande, ó. 3, 6, 8 cadeiras. Mas cabe umas 10 cadeiras aqui, ó. Gigante. Antes que eu esqueça, já vou falar a medida dessa área gourmet, hein? Tá aqui, ó. Se eu não me engano, é 10 por 4. 40 metros quadrados só de área gourmet. Vamos continuar. Nós mostramos a metade dela. Agora vamos mostrar o restante aqui, Maicon. Mais uma mesinha de 4 cadeiras. Agora vem aqui. Você que gosta de fogão a lenha... Ah, eu falei na manga ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aí, Maicon. Que organização, né, pessoal? Vale ressaltar isso aí, que os proprietários realmente são muito caprichosos, né? Muito mesmo. Eu tivesse um imóvel desse, eu não venderia não, viu, senhor? Né? Mas tá aí disponível pra você adquirir aí. E ser feliz como ele aqui. Que aqui proporciona um bem-estar, um ambiente alegre, bem confortável, tá? Olha aí, fogão a lenha com três bojos, tá certo? Espaço pra armazenar a lenha. O forno, né? O forno aqui embutido aqui. Muito legal. E a churrasqueira nós já mostramos lá. Sobra toda essa bancada aqui e mais espaço pra guardar lenha. Não falta lenha, não. Bacana? Aqui nós temos o freezer, né, nesse lateral. E a geladeira. Olha que organização. Agora, Maicon, vamos mostrar aqui a área do pomar, né? Vamos fazer rapidinho que a gente tá chovendo aqui, fininho. E essa chuvinha aqui a gente resfria mais ainda. Tem toda a parte do pomar aqui, ó. Salsinha, cebolinha, cebolinha, mostarda, alface, pé de mamão, limão, acerola, laranja, mexerica, pé de manga, jabuticaba, mais mamão, couve. Tudo aqui nesse espaço. E olha que piscina maravilhosa. Aqui nós não temos uma medida, não. Mas aqui eu acredito que seja o dobro da área gourmet. Se ali tem 40 metros quadrados, aqui tem uns 100 metros quadrados aqui. Livre pra você ir. Incluindo o pomar e essa parte da piscina. Olha a piscina limpinha aqui, cascata funcionando. Ali a casa de bomba, aquele telhadinho ali, ó. O Maicon vai mostrar pra vocês daqui mesmo. Maicon, a chuva acelerou. Vamos terminar, nós estamos finalizando, pessoal. Vem cá, Maicon. Aqui nós temos uma dispensa aqui, ó. A dispensa tem as medidas aqui pra você, tá bom? O Maicon agora vai mostrar pra vocês aí o banheiro. Nem é um lavabo, não. Olha o Maicon. Forro PVC, né? Parece madeira, muito bonito. Tem as medidas aí, pessoal. Tá aqui, ó. As medidas do banheiro da área gourmet. E aqui, o lavatório externo. Olha que bonitinho, pessoal. Tudo arrumadinho. Já espelho, lavatório. É isso aí. Ô, Maicon, vamos finalizar esse vídeo, então? Pessoal, agenda a sua visita nos telefones aí abaixo, com a Carlinhos Imobiliária, tá bom? Todas as condições aí, tá joia? A gente tá à disposição pra você vir visitar, conhecer o imóvel e a gente fazer negócio, tá bom? Deus abençoe você, sua família. Pessoal, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Desculpa aí pela voz, que a voz hoje tá realmente irritada, tá? Fica com Deus, pessoal. Valeu. Obrigado, Maicon. Tchau. 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 Tchau.